Fala, galera! Você que quer ter uma pia, aquela escuba, né? Bem linda, redonda. Tá vendo essa foto que tá descendo? A partir de um balde velho, eu fiz essa linda cuba aqui, ó. Que ficou o quê, mozão? Foi lindíssima! Valeu, galera! Fala, galera! Dêner do canal WDC Pinturas e Efeitos pra mais um vídeo daquele jeitão, ó. Foguetão, foguetão, foguetão. Obrigado a cada um de vocês que tá se inscrevendo no meu canal, que tá compartilhando meu vídeo. Cada dia que passa, a gente rampa mais e tá mais próximo do nosso objetivo, que é bater um milhão de inscritos. Gratidão a todos aí, primeiramente a Deus sempre. E obrigado a cada um nessa pegada e não vamos afrouxar, não. Vamos marretar que antes do final do ano a gente vai bater esse um milhão aí. Vamos pro projeto de hoje, galera. O projeto de hoje é bem top, tá? Eu fiz já um vídeo, né? Tem mais ou menos uns 10 dias e o pessoal tava tendo dificuldade de achar esse tipo de bandeja aqui, né? Esse tipo... Como é que é o nome disso aqui mesmo? Ah, vasilhinha. Pode ser topoé, não é? É, nem ela sabe, tá? Dona de casa não sabe. E eu, começou a enrolar. Aí que começou a enrolar. Não é, deve ser. Não vou editar o vídeo. Dona de casa não sabe, ó. Então por isso que eu falo a língua de vocês. Vai ser vasilha plástica, pronto. Muito bem. O pessoal tava com dificuldade de encontrar isso aqui. E o que que ocorreu? Ó, a gente não ia deixar vocês de mão abanando, né? Ó, isso aqui vocês... Vocês sabem o que que é isso aqui? Isso aqui não é... É, é um abajur. Não é MMC não, não é bolsinha não, tá? Isso aqui é um abajur, mozão. Ó, isso aqui você utiliza um balde, tá? Pode ser um balde vazio. Esse balde aqui tá vazio. A gente guarda esse tipo de balde aqui pra gente poder tá fazendo algum tipo de projeto. Isso aqui todo mundo tem em casa. Essa vasilhinha aqui. Pra que a mozão usa muito, me dá com pipoca dentro. Que faz salada, bota aqui dentro. E o que que você vai fazer? O pessoal me pediu pra que fizesse uma redonda, tá? Com as bordas redondas. E a gente pensou, e eu vou trazer uma com bordas redondas pra vocês. Precisa do balde, tá? A altura é você que determina, tá? Deixa eu pegar aqui o meu nível. Muito bem. Vai ficar o quê, mozão? Vai ficar coisa linda. A altura é você que determina, tá? A minha aqui, ó, vai ficar com 13 centímetros de altura. A vasilha tem que ser uma vasilha que caiba, né? Aqui, ó. Ou ela entra, passa direto aqui, também dá certo. A minha, por sinal, ficou bem certinha aqui em cima, tá vendo? Que top. E pra que que serve esse óleo aí, Dani? Serve pra você untar, tá? Você passa óleo, ó, nela toda pra facilitar ela soltar. Cola quente ou cola instantânea, aí vocês que sabem aí, vocês que decidem o que vocês vão querer usar. O que que nós vamos fazer, ó, tá vendo? Vou passar um pouquinho de cola quente aqui, ó. Só aqui na beiradinha, ó. Só pra que ela possa ficar, tá? Ó, um pouco de cola quente. Pra colar ela ali, pra fixar ela. E vocês já já vão entender o projeto todo, tá? Ó. Um pouco de cola quente aqui. Aí o pessoal me pediu, né? Nesse formato aqui, redondinho, que falou que ia ficar top. E é caro, tá, galera? Eu tava olhando com a mozão os preços de umas marmorizadas. Até mil reais tem, não tem, mozão? Tem mesmo? Cara, tá? Caríssimas. E aqui vai ser com custo baixo. É, custo bem baixinho, né? Ó, fiz isso aqui. Ó. O que que eu vou fazer agora? Colar, ó. Bem certinho, ó. Centralizei, tá vendo? Colei aqui. Denis, isso depois vai soltar? Vai, isso aqui é cola quente, cara. Cola quente e depois tu dá um tapa nela lá. Ela solta. Isso aqui é pra facilitar, tá? Não tem que vazar. E como é que ela vai ficar? Ela vai ficar assim agora, tá vendo? A gente vai botar ela aqui, ó. E a válvula também, eu vou colar a válvula aqui, ó. Tá vendo? Essa válvula vai ser colada aqui. Beleza? Então, ó. Vou colar essa válvula aqui. Pra que vocês possam ver, ó. Aqui já tem um centro, tá? Ó. Da vasilhinha. E a gente cola a válvula aqui, ó. É só pra ela que ela fique paradinha aqui. Então, eu vou colar toda essa parte aqui. E vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer. O que que a gente vai fazer. O marmorizado que eu vou ensinar pra vocês. Tudo bem top. Ó, vamos lá, galera. O que que eu vou estar utilizando? Você pode utilizar cimento, tá? Fazer cimentícia, cimento, areia, coisa e tal. Ou você pode fazer de gesso, igual eu faço. Só que eu utilizo o que de gesso? Hidrofugante, tá? Impermeabilizante. Olha a lidinha, mozão. Hidrofugante para gesso. Impermeável à água e permeável ao vapor. Aí você lê o rótulo da embalagem e vê a proporção que você vai botar pra tua litragem de água. Lembrando que um litro desse aqui você consegue fazer 40 litros de água, tá? E se botar 20 litros na metade e assim sucessivamente. Bata bem o produto, o produto fica leitoso. E agora o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai botar nosso gesso. Depois que secar fica 100% impermeável a água? Não, fica 90%. Os outros 10% a gente entra com verniz de poliuretano ou com a resina acrílica base de água, beleza? Então, ó, simplesmente a gente vem aqui, ó, e adicionar gesso, tá? Polvilhando. Esse aqui meu vai ser marmorizado. Então o que que eu vou fazer? Eu vou botar meu gesso até ele topar aqui em cima, né? Na superfície da água. E na sequência eu mostro pra vocês aqui qual é a cor que a gente vai fazer de marmorizado. Ó, eu vou separar o meu em outra vasilha, botei um pouco de pigmento xadrez, ó. E vou pegar um pouco do gesso. Ele ainda não tá 100% duro. Por quê? Porque eu quero uma marmorização diferente nessa, tá? Então olha o que que eu fiz. Botei um pouco, tá? Você pode fazer a cor que você determinar, tá, galera? A gente aqui só tá ensinando só o jeito de você fazer. A cor você determina a cor que você quiser. Ó, tô botando bastante pigmento xadrez, ó. E o que que vai ocorrer? Ó, a gente dá um leve, ó, tonalizada. E essa parte aqui eu vou botar em uma parte ali, ó. Tá vendo? Então uma parte minha vai ficar bem escura. E a outra mais clara, ó. Aí você determina uma parte só, ó. Tá vendo? Olha aí que top, ó. Vai ficar bem marmorizada, ó. Tá vendo que top, ó. E assim sucessivamente eu vou fazendo, tá? Ó. Vou pegando aos poucos, ó. Aí uma parte, se você quiser, você deixa mais branca, ó. Igual vai ocorrer aqui, ó. Um lado mais branco, ó. Cara, fica lindo, tá? E a cor você determina a cor que você quiser. Utiliza mais de uma cor, menos de uma cor. Ó, eu vou fazendo assim. Por quê? Se eu botar tudo ali dentro do balde, acaba que fica mais branco do que mesclado, tá? Então assim eu consigo ir mesclando minha cor, ó. Uma parte vai ficar mais preta, a outra mais branca, ó. Tá vendo? Marmorizado, mais preto caindo. E assim a gente vai fazendo sucessivamente, ó. Não pode demorar muito, porque senão o gesso engrossa muito, tá? Fala, moizão. Não, tá coisa linda. Então, galera, daqui a pouco eu volto, tá? Ó, ou você bota água quente, tá? Pra soltar. Ou, ó. Pra quê? Pra delatar isso aqui, ó. Fazendo isso, ó. Dá uma balançadinha, ó. Solta bem fácil, tá vendo? Isso aqui, você vai aproveitar de novo, tá, galera? Isso aqui você não vai jogar fora, não. Caramba, ficou lindo, hein, mano? Ficou do jeito que eu queria. Bem escurona, bem pretrona. Esse aqui eu quis dessa cor. Aqui o que a gente faz, ó? Pancada, tá? Pra você poder soltar, né? Descolar e vamos virar. Ficou bem top, hein? Ficou redondinho do jeito que eu queria. Ó. Ai. Ai, 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 ai. Vamos ver como é que vai ficar. Olha isso. Thank you. Olha aí, galera. Olha que top que ficou. Olha todo o efeito marmorizado, tá? Olha aí como é que ficou lindona, 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 lindona. Requinte de detalhe. Obrigada. Olha aí como é que ficou aqui a válvula aqui, ó. Bem certinho aqui, tá vendo? Bem no centro, bem centralizada. Como eu falei, cada um faça a cor que quiser. Mas olha isso. Olha na internet quanto é uma dessa aqui mesmo. Assim mesmo. Desse modelo aqui, ó. Redonda assim. E a minha ainda tem desenho. Detalhe, ó. Pegou o desenho do balde aqui, ó. Tá vendo? A outra não, ó. A outra é lisa. Olha aí que top que ficou. E tem umas bem escuras assim mesmo. Isso que eu quis representar aqui, tá? Ela bem rajada, bem escura. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pôr pra secar, né? Vai esperar aqui uns sete dias. Ela secar totalmente. E vou ensinar pra vocês o que que a gente vai tá aplicando aqui pra tá impermeabilizando ela 100%. Ó, vamos lá. Esperamos o tempo de secagem necessário, né? Que eu falei pra vocês no vídeo. O que que eu tô aplicando agora? É lastimente smart resina, tá? Se você ver aqui, ó. Ela é apropriada pra gesso. E aqui, ó. No 5 em 1 dela, ela é o que, mozão? Prime, seladora, verniz, membrana de cura e um impermeabilizante. Então, eu tô utilizando ela como seladora aqui e um impermeabilizante, tá? Claro que isso aqui é só pra gente fazer a proteção, tá bom? Então, a gente vai aplicar uma camada generosa com pincel. Ela já tá hidrofugada e agora eu estou impermeabilizando. E ela vai me dar um brilho bem legal, tá? Depois que eu dei aqui de 2 a 3 de mãos, ela vai parecer que é algo de louça, tá? Vai parecer que é uma cuba comprada. Olha que charme que tá ficando. Que top que tá ficando. Você vai botar isso aí na tua bancada, na tua pia. E aí o pessoal vai pensar que tu comprou aquela bem carona, né? De 300, 400, mil. Depende muito do efeito que você vai dar aí. Então, o que que eu vou fazer? Vou aplicar aqui 3 de mãos. Olha aí, a mozão filmando marmorizado pra vocês, tá vendo? Tá vendo? Do jeito que eu queria uma parte bem escura. E na sequência, trago aí pra vocês finalização do trabalho. Olha o espetáculo que ficou, galera. Olha isso. Olha que luxo, luxo, né? Olha o brilho. Olha isso. Olha isso. Eu dei uma mãozinha de verniz de poliuretano, tá? Só pra dar esse brilho aqui, ó. Olha aí que top que ficou. Tá vendo aí? Olha o marmorizado que pegou aí. Tu vai falar, não, Denis, é porque tu abriu a água e tá molhado, ó. Isso aqui é papel higiênico, tá? Ó. Ó, pra você ver que não tem nada molhado, ó. Ó, nem por dentro, nem por fora. Não tem óleo, não tem nada. Porque às vezes as pessoas têm... As pessoas que acham que a gente faz vídeo pra enganar, né? E não é, ó. Tá vendo? Seco, top de linha e funcional, né? O mais legal, ó. Funcional. A válvula como é que casou aqui, perfeito. Mostra aqui dentro, mas não. Tá mostrando? Ó. Requintes de detalhe. Olha isso. Olha tudo marmorizado. Parece uma comprada, cara. Tá vendo aí a foto descendo aí? É, isso aí é uma comprada, ó. Isso aí é bem cara. Eu peguei de um valor bem caro. E olha como é que a minha ficou bem top também. Parecendo bastante. Tá vendo aí? E aqui você abre tua água normal, ó. Abre tua água aí, ó. Sem nenhum tipo de problema, tá vendo? Só abrir a água aí, ó. E mandar ficha, ó. Águazinha caindo. E vamos que vamos. Beleza, galera? Desde já agradeço, tá? Like no canal. Compartilha o vídeo. Se inscrevam. Isso aí é uma forma de você estar me ajudando. Vamos fazer esse vídeo aí andar bastante. Mostre pro teu vizinho. Mostre pro teu colega. Mostre pra tua mãe, pro teu pai. Enfim. Mande pra uma pessoa que tá precisando fazer. Isso aqui você pode entrar na internet e ver o preço de uma cuba dessa redonda. Que o mínimo que ela... Uma boa, né? De boa qualidade. O mínimo é 350 reais e vai até 700, 800. A gente fez essa aqui. Se eu botar aí com... O que eu gastei, eu não gastei 10 reais pra fazer isso aqui. Então olha a diferença de preço. Então é isso aí, galera. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Não esqueça de dar like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. E essa pia feita a partir de um balde velho. E uma bacia tua de salada. Ficou o que, mozão? Foi lindíssima. Valeu, galera.